Hora de conversar com o nosso comentarista de política, Reinaldo Azevedo. Reinaldo, já tem muita gente até comemorando a decisão do Supremo, que tornou o Aécio o réu, dizendo que está vendo? A justiça não é seletiva. Depois de mandar prender Lula, também tornou o Aécio o réu. Aliás, você está engravatado hoje, está bonito. Você vai ter festa depois, Reinaldo? Boa noite, Amanda. Eu tenho uma palestra. Imagine você que há gente que se desloca da sua própria casa para me ouvir. A gosto para tudo, definitivamente. Boa noite, Boris. Olha aqui, Amanda. De certo modo, sim, você capta, digamos, o espírito das coisas. Aquilo que os alemães chamam Zeitgeist, o espírito do tempo. E o espírito do tempo esteve presente hoje, a primeira turma do Supremo. Ouvindo ali os ministros a falar, me ocorreu uma música. Tem me ocorrido muita música ultimamente, não sei se você percebeu. Não é exatamente um Mozart, mas é a coisa da Vingadora. Como é que é, Vingadora? Ouvindo ali os ministros a falar, me ocorreu uma música ultimamente, não sei se você percebeu. A primeira turma é com a metralhadora na mão. Há uma mulher e quatro rapazes ali, mas todos se comportando como a Vingadora. As que comandam vão no tra, pega a metralhadora, tra, 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 né? Sem nem se dar conta exatamente, acho eu, do que está na denúncia. Deu-se um passo bastante importante hoje para quem defende que a justiça se faça independentemente do que está escrito. Não deixa de ser curioso que o ministro Roberto Barroso, falando em Harvard, não na Universidade de Harvard, ele estava falando, na verdade, para alunos, um núcleo brasileiro que estuda direito em Harvard. Diz-se que é contra uma constituinte e contra uma nova constituição. Ele quer essa mesma, porém ela não precisa ser respeitada. É o que se deprende do raciocínio de Barroso. Vamos lá. A denúncia foi oferecida contra Aécio Neves por Rodrigo Janot. E a essa altura eu sei que tem gente dizendo, e lá vai o Reinaldo, depois de defender o Lula agora vai defender o Aécio? Não. Eu vou defender a lei nos dois casos. O Aécio foi denunciado por obstrução da investigação e por corrupção passiva. Obstrução da investigação. Como é que ele teria obstruído a investigação? Ele discutiu com senadores, deputados, etc. O projeto que muda a lei que pune abuso de autoridade. Nós temos uma lei que pune abuso de autoridade. A lei é de 1965, feita no ano seguinte ao golpe militar de 1964. Então vocês podem imaginar a disposição de uma lei imposta pela ditadura em combater abuso de autoridade. Esse projeto de lei se dizia, quer limitar a Lava Jato. Mentira. A única linha que havia ali que poderia sugerir isso foi suprimida. E ele discutiu isso. Ah não, isso é obstrução da investigação. Ora, se um senador da república não puder debater com seus pares um projeto de lei, só porque o Ministério Público não gosta dele, só porque a Polícia Federal não gosta dele, será que isso caracteriza obstrução da investigação? E a outra acusação é a acusação de corrupção passiva. Ora, eu, como disse o ministro Barroso, também vi a mala de dinheiro. Todo mundo viu a do Lourdes, a entrega do dinheiro no caso do Aécio, dos dois milhões, não é? A questão é saber se a gente pega um vídeo e formula uma denúncia e já condena, porque está sendo tratado já como uma condenação, ou se a gente vai para o que está escrito na lei. A corrupção passiva está prevista no artigo 317 do Código Penal, que você pode ler aí na sua casa, daqui a pouco você entra lá na internet e põe artigo 317 do Código Penal. E você vai ver que corrupção passiva é quando um funcionário público ou alguém associado a ele recebe um benefício para lhe dar em troca alguma coisa, algum ato ali feito pelo Estado brasileiro ou pela repartição pública a qual ele pertence. Não precisa nem ser efetivado, basta a promessa, mas tem que dizer pelo menos qual é a promessa. E não está escrito isso na denúncia do Rodrigo Janot. A Raquel Dodd reforçou a denúncia do Rodrigo Janot e também não mostrou onde está. O que é que o Aécio prometeu em troca daqueles 2 milhões? Não está ali. A tese da Raquel Dodd foi a seguinte. O simples fato de receber evidencia que é corrupção. Ora, isso não está na lei, isso não está em lugar nenhum. Isso faz parte de uma nova perspectiva punitivista dessas pessoas que resolveram fazer a profilaxia na política brasileira. Qual é o objetivo? Eu digo claramente, para encerrar, das nossas vingadoras. O objetivo é o seguinte. É botar o Aécio na cadeia para que tenha o peixão do PSDB na cadeia, caso ele não se releja, já que tem o peixão do PT. E terminando o mandato de Michel Temer, é botar Michel Temer na cadeia para que tenha o peixão do PMDB. Tem gente que está achando tudo isso muito bom, porque assim sobra uma vaguinha para mim. Como se essa gente, com todo esse poder, independentemente da lei, fosse parar. Eu encerro com uma frase lá do meu interior. Cachorro e galinha no interior eles convivem. Um cuida da segurança e o outro fornece comida. Mas de vez em quando os cachorros dão um tilt qualquer na cabeça deles, eles começam a comer os pintinhos. Cachorro que começa a comer pinto, meu filho, nunca mais se educa. Ou você se livra do cachorro, ou nunca mais você terá galinha, porque eles vão comer todos os pintos. Pega a metralhadora, tá, 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 tá. Boa noite. Reinaldo, boa noite e até amanhã.